Bom dia! Olha só o Quatro Estações entrando na sua casa nesse sabadão pra gente ficar junto aquela meia hora, sabe? De todo sábado, que eu amo, faço aquele convite, corre na cozinha, pega o café, mas peraí, não sai daí. Eu fiz cola hoje. É, fiz uma colinha aqui. Ô editor, às vezes ele quer quebrar minhas pernas. Não é, editor? Não vai falar nada não? É grilo mesmo? Só que hoje eu fiz cola. Olá! Todo mundo faz uma colinha, faz um lembrete, não é? Isso organiza a vida da gente. E hoje eu fiz essa colinha pra informar pra vocês que na Praia Grande, o Hospital Casa de Saúde tá uma belezura. E hoje quem vai falar aqui um pouquinho no Estação Saúde é o nosso prefeito Alberto Mourão, da Praia Grande, e também o diretor do Hospital Casa de Saúde. Hoje também teremos Conexão Você com o Rogério Cavalcante, falando sobre PNL. Hoje tem duas dicas aqui no programa. Uma pras suas unhas e a outra pra alimentação com a nutricionista. Então o programa tem coisa boa, né? E eu só tô pedindo pra você não sair daqui e ficar comigo. Você viu que eu não precisei nem da minha colinha? Sabe por que eu falei da colinha? Porque é importante a gente organizar a vida, né? Então meu convite, corre na cozinha! Já pegou café? Não pegou? O meu tá aqui. Que o programa tá começando. Já voltamos? É? O diretor, gente, tem um complô contra mim no programa. Eu vou denunciar. Nosso diretor, senhor Neto. E o editor, o editor nem se fala. Ele agora tá colocando memes. Só que eles não vão me tirar do sério, não. Porque aqui o programa é feito comigo e com vocês aí de casa. Sabe por que eu tô brincando hoje muito com vocês? Porque olha só. Me falaram que as redes sociais, junto com a TV, tão dando o que falar. Então aqui tá aparecendo aqui, ó. Arroba Cris Souza Oficial. Colocou então. Sabe por quê? Esse endereço é pra você entrar lá. Já tá assistindo? Pega o celular. Entra lá e me segue. Começa a conversar comigo. Manda dicas. Ah, tem também o do programa, quatro estações. Não sou só eu que respondo. Mas o diretor responde, o nosso editor responde, a agência responde. Então, arroba Programa Quatro Estações. Também é o Instagram pra que a gente faça esse programa juntos. Agora a gente vai conferir a matéria da Casa de Saúde de Praia Grande. Rambaldi, doutor Evandro, bem-vindo ao programa Quatro Estações. Eu agradeço. Muito obrigado por vocês estarem aqui. O programa Quatro Estações é um programa local. Passa em toda a nossa região. E hoje, Praia Grande é presenteada com a entrega do Hospital Casa de Saúde. O que você tem pra falar pro nosso telespectador? Pra nós é uma honra muito grande fazer parte ativamente da vida dessa população. Nós já estamos na Paixada Santista há 95 anos. E agora em Praia Grande. E não pararemos por aí. Iremos expandir também para o restante do litoral sul. Atendendo outros municípios, com hospitais e centros médicos. E elevando a nossa expertise em fazer gestão de saúde. Pra essa população total. Baixada Santista como um todo. E da possibilidade, né, doutor Evandro? Quando se fala no litoral sul, tem essa carência, né? A população tem essa carência. E esse ponto foi estratégico pra poder, no primeiro momento, atender essa população. Justamente. Praia Grande, Santos e toda a Baixada Santista. Existe uma carência muito grande de hospitais privados. Também como existe uma carência de hospitais públicos. O nosso interesse, obviamente, nosso público é um público privado. Mas nós temos o compromisso. A responsabilidade social também em fazer ações junto com esses municípios. Para que possam utilizar a nossa estrutura também no sistema público. Para poder favorecer essa população. Olha só que bacana, né, Rombaldi? A gente tá aqui falando da população como um todo. E o presente hoje é pra essa população. Vocês estão realmente de parabéns. Eu agradeço o carinho com que nos receberam aqui no hospital. A Blue Med é uma parceira do programa 4 estações. E eu, assim como praia grandense, né? Sou do Sul, mas resido na Praia Grande. E vibro muito com esse presente pra essa população toda. Parabéns. Muito obrigado. Um prazer tê-los aqui conosco. Em breve, nós nos veremos novamente no mês de junho. Quando o Hospital Casa de Saúde inaugura o novo prédio em Santos. Com mais 150 leitos. Então, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Então já ficou o convite. Em junho, estaremos juntos mostrando todo esse complexo da Casa de Saúde de Santos. É isso mesmo? Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada, eu. E a nossa visita a 4 estações. Aqui agora com ele, o prefeito Mourão. E esse presente pra Praia Grande em casa de saúde. Saindo na frente e dando esse carinho todo pra população. É importante pra gente receber mais um equipamento de saúde privado, né? Porque esse é o primeiro. O hospital com mais de 100 leitos. E mais de média e alta complexidade. É importante que ele complemente as ações necessárias da região. Ele vai ser uma referência, principalmente região sul e parte de São Vicente, parte continental. Então, na verdade, são um milhão de pessoas que poderão ter uma referência de saúde privada. E que hoje, como eu sempre falo, em torno dessa população, 25% tem plano de saúde, né? E automaticamente não tem uma opção privada. Ela acaba caindo no sistema público. E isso não é só onerar o sistema público. Você deixa de atender com melhor qualidade o setor público, porque você tá onerando com pessoas que têm condições de se atender no setor privado. Então, isso é muito importante, que cada vez mais você tenha esse tipo de ação. Depois, a complementação das ações, né? Você pode amanhã credenciar esses hospitais pra fazerem alguns serviços de alta complexidade que não tem na região e que possam suprir a necessidade do setor público. Então, a gente tem muita coisa. Nós fizemos parcerias com os outros hospitais regionais e agora, tendo um dentro da cidade, é muito mais fácil. Nossa, essa parceria é importantíssima, né? Então, aí a população carente se beneficia também com esse hospital na nossa cidade. Não tenho dúvida disso. Acho que já vamos ter surpreso, aliás, nesse semestre já. Já tem alguma coisa entabulada pra caminhar. Olha só que bacana. A importância de levar pra população esse carinho e fazer a diferença são esses tipos de ações. Parabéns, prefeito, mais uma vez, né? Praia Grande saindo na frente e eu, como moradora de Praia Grande, há pouco tempo, mas já me sinto praia-grandense. Parabenizo a você e a toda a população que está aí com esse presente maravilhoso na mão. Obrigado. Praia Grande saiu na frente, né, pessoal? Ganhando essa estrutura toda pra cidade e também pras cidades vizinhas que vão poder usar desse serviço, né, do Hospital Casa de Saúde. Parabéns à Blue Med Saúde por estar aí também à frente com os convênios, né, que nos possibilitam a cuidar do nosso bem-estar e da nossa saúde. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e na volta tem Rogério Cavalcante com Conexão a Você. Na escola Celestin Freinet, seu filho encontra a base para se desenvolver de forma global para uma sociedade em constante evolução. Com 28 anos de tradição e inovações, acolhemos e estimulamos os alunos desde o berçário até o ensino médio, com aprovação em todas as universidades da Baixada Santista. Aqui no Celestin Freinet, a base é sólida e o futuro é certo. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança. E, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? No Med Saúde, a gente surfa na onda da saúde. Música Música Aqui no Nau Royale, você vai conhecer e desfrutar de uma massagem terapêutica fantástica. Música Com uma gastronomia que valoriza os ingredientes do mar e da terra. Música E com um atendimento personalizado. Música Não te abandonei, eu avisei. Não te perdi, eu só me achei. Desculpe, eu não queria. Por muito te amei. Agora sim, tu enjoei. Vamos escolher um modelo novo hoje? Sai óculos antigos, entra óculos novos com R$ 200,00 de desconto. Enjoei? Toquei. Vista de nisso. Coronel Rocha, nossa décima caminhada. Caminhar faz bem? Sim, Cris, caminhar faz muito bem. Música Sim, nós temos a nossa décima edição da caminhada ecológica da Fortaleza Itaipu no dia 5 de abril. E as inscrições já estão abertas. Corram que as vagas são limitadas. São limitadas. A gente sempre enche a casa porque são 3 mil, é isso? Isso, expectativa de 3 mil pessoas nessa nossa caminhada. Então, você que está ouvindo a gente, vendo a gente caminhar, aqui a gente está lento. Aqui eu vou até parar. Vamos dar uma paradinha para a gente conversar melhor? Porque, assim, o que eu costumo dizer dessa caminhada é que ela não é só uma caminhada para que você faça um exercício físico, e sim um exercício mental. Sim, é uma excelente oportunidade também das pessoas desfrutarem da natureza que nós temos aqui na nossa Fortaleza Itaipu e também conhecer o nosso belíssimo sítio histórico. Que é lindíssimo mesmo. Tem pessoas aqui da nossa região, inclusive da cidade, que não conhecem a Fortaleza Itaipu. Sim, então é um ponto turístico bastante conhecido aqui de Praia Grande e é uma excelente oportunidade para que todos conheçam aqui a nossa bela Fortaleza Itaipu. Olha só que bacana. E a Credilar, junto com o programa 4 Estações, está aqui hoje na Fortaleza, junto com o Coronel Rocha, para deixar esse recado para você. O que você está esperando? Vem caminhar com a gente, que caminhar faz bem. E aí eu me escrevo como? Sim, as inscrições já estão abertas no site Ticket Agora e as inscrições são limitadas. Então corram para que tenham essa oportunidade de participar com a gente no dia 5 de abril. Olha só, não perde tempo não. Pegue esse endereço aqui, se inscreve e vem caminhar com a gente, porque caminhar faz bem e é muito importante. Sim, muito importante. Então vamos fazer um convite? Sim, vamos fazer um convite. Vem caminhar com a gente. E aí E aí E aí